Ok pessoal, mais uma aulinha aí pra vocês e nós estamos aqui com o nosso Extreme Sample Convert e eu tô aqui com esse contrabaixo pra sampliar, pessoal quero dizer que aqui tem mais ou menos uns 10 contrabaixo eu quero sampliar esse Fend aqui, um baixo Fend pra isso nós temos, ah é aqui mesmo pessoal manual, nós temos que deixar em manual porque senão não vai dar certo, e aqui tem outros baixos então, são muitos contrabaixo mas eu quero sampliar, tem baixo clássico aqui tá, então tem baixo slap lá pra frente pessoal, baixo com sonorização diferente, tem até mesmo baixo, é, digital em teclado, ó, tô mostrando pra vocês então vou voltar, são várias situações de contrabaixo não vamos fazer nada aqui já tem a sonorização dele, vamos amenizar mais antes pessoal, nós temos que vir aqui é, na, na, no teclado do nosso PC é, screen perto aqui da tecla essa tecla grande ente, né então vocês dão um clique nela pra tirar a imagem, né, vamos estar capturando essa imagem eu vou fazer isso agora e lá na frente nós veremos que eu vou estar utilizando essa imagem como fundo como alpep, né no meio é, do contact tá certo então nós já vamos aqui amenizar bom pessoal, aí nós só devemos pegar onde tem sonorização com o lado direito do mouse aqui não tem, ó e a mesma coisa nós vamos fazer no final, vamos ver até onde vem então aqui tem sonorização mas aqui não tem, ó então nós já vamos só podemos vir até aqui vocês seguram pessoal isso aí arrastando se passar direto aqui da nota não tem problema depois nós vamos apagando, né eu acredito que é por aqui o final da nota essa parte aqui eu vou dar um delete não tem nada não tem sonorização aqui a mesma coisa nós podemos fazer aqui, ó aqui no início pessoal bom, já temos o nosso sample aqui e agora o processo é nós vamos atrás do nosso sample agora sample A aqui vocês colocam o nome como vocês quiserem vou colocar só um zero em cima e um zero embaixo nem precisa tá copiando então o sample é um baixo curto vou amenizar já chegou aqui então já temos alguma coisa, né se o volume fica alto, pessoal além de ter um volumezinho aqui vocês poderão vir aqui em setting aqui, ó geral e pode estar baixando aqui vocês poderão estar baixando no caso seria aqui, ó seria aqui, ó então eu vou baixar para 20 vou deixar o meu convite vou dar um ok aqui, certo? certo isso é para não distorcer, pessoal agora nós vamos vir aqui e converte vamos estar colocando na área de trabalho criar uma pasta, pessoal pois todos os nossos samples vão estar aqui dentro eu vou colocar aqui como só basta mesmo depois nós vamos ajeitar isso dando dois cliques aqui eu vou colocar a mesma coisa só basta salvar dou um ok ok, pessoal eu já abri aqui o contacto aqui já se encontra outro contra o baixo e nós vamos estar colocando eu vou fechar isso aqui, pessoal para estar colocando aqui, ó a imagem que eu falei que eu tinha capturado aqui, ponte eu acho que esse nome, né você dá um ctrl V aqui, ó que está a imagem ok nós vamos estar utilizando essa imagem como imagem do fundo certo então eu vou querer pegar essas teclas aqui nós vamos vir em seleção aqui nós vamos vir em seleção e vamos estar selecionando, pessoal vamos cortar somente o que vamos cortar, né senão a imagem vai ficar grande demais eu vou cortar eu não sei se nem se eu devo pegar as teclas, pessoal talvez isso fique grande demais isso fique grande demais vou cortar aqui, ó lá direito do mouse cortar agora sim, deu certo e nós vamos estar eu vou estar colocando a minha siglazinha aqui, pessoal é mas antes nós vamos tirar fazer as medidas lá direito do mouse redemissionar, pessoal desculpa aí e vamos estar desabilitando isso aqui, ó vou estar colocando 600 vou estar colocando 600 é a medida, pessoal da imagem 652 está colocando 390 602 então já temos a medida aqui, né ficou um pouquinho diferente, mas não tem nada, pessoal mas vamos deixar como assim mesmo e agora nós vamos estar aqui vindo em editar vou estar colocando a minha sigla aqui pode ser em qualquer canto, pessoal só a siglazinha só a siglazinha vou diminuir aqui o tamanho tá muito grande vou diminuir mais ainda coloquei negrito, pessoal ali certo e agora nós vamos estar é salvando eu não vou só ver se outra cor cai bem vou deixar no preto mesmo, pessoal porque nem todas as cores fica legal, né vou deixar aqui no preto mesmo ok, pessoal ok, pessoal então nós já vamos aqui em salvar em png aqui eu vou colocar um monte de letra, pessoal pois não está valendo ainda, né e vou estar salvando a área de trabalho primeiro ok eu vou amenizar tudo aqui fechar tudo nós já vamos vir na chavezinha e vamos é já continuar aqui eu vou estar ilustrando certo como é um contrabaixo eu vou estar procurando um contrabaixo aqui eu acho que é isso aqui close volta em instrumento aqui eu estou voltando browse e aqui está a nossa imagem certo close vou vir em edit edit aqui no cantinho e nós vamos estar vindo aqui eu vou falar no comando muita gente fala outro nome mas aqui é o comando, pessoal o mouse está um pouquinho ruim clico aqui lá direito do mouse pastinha e aqui eu vou estar alterando isso aqui, ó vou estar colocando aqui em em 3 330 vai é o tamanho pessoal da imagem só que eu vou diminuir vou colocar 320 aplicar eu vou aproveitar e vou colocar aqui, é não vou querer ser feito aqui, ó ali em cima não tem, mas aqui embaixo tem vou estar colocando um reverb só que eu tenho que colocar um pouquinho pessoal não podemos colocar demais, certo? aqui em relays vou estar mexendo só um pouco depois baixo com reverbação não combina, né? estamos vindo agora aqui ficou bonitinho, ó tá vendo aí? parou o contato só ficou a imagem um pouquinho meio meio achatada, mas tudo ok que pessoal tá legal, eu vou deixar nessa altura aqui mesmo e vamos salvar então nós já vamos vir aqui em file e vou estar salvando aqui ó na área de trabalho temos que criar pessoal uma outra parte eu coloquei esse nome ali já vou aproveitar e vou colar dou dois cliques aqui pessoal eu vou estar colando aqui também ó o mesmo nome salvar fechar tudo e aqui nós vamos procurar nossa parça aqui está ela pessoal vamos ver se já criou, né? temos um sample lá ó aqui está ó bom pessoal eu não quis deixar o baixo seco ter colocado reverba demais ou não se isso acontecer eu vou ter que fazer uma outra e vou ter que substituir um abraço a todos certo um abraço a todos certo Tchau, tchau.